Eu sou santunense, por naturalidade, há pouco mais de 74 anos. Sou um homem de consenso. Tenho um percurso laboral dignificante. Um dever diferente. Envolvi-me, de corpo e alma, no processo de libertação e de construção de um santunense novo. No ano de 1982, rejeitei o regime ditatorial. E por esse mesmo mérito e confiança, eu fui chamado a exercer altas funções como Diretor-Geral da Agricultura, Secretário de Estado da Administração Territorial, Ministro das Construções, Transportes e Comunicações, Ministro da Defesa e Ordem Interna. Primeiro-Ministro. Fui chamado a desempenhar o cargo de Primeiro-Ministro, também num momento bastante conturbado, para assegurar a governação do país e conduzir um processo de eleições legislativas no sentido de pacificar a sociedade. Fui várias vezes deputado, presidente da Assembleia Nacional. Sou um homem de consenso. Consensualmente, fui indicado para assegurar a tranquilidade, para assegurar a governação deste país. Um homem de consenso, naturalmente, é muito mais fácil dialogar, é muito mais fácil criar entendimento para as coisas marchem da melhor forma possível. Isto não significa que eu vou fechar os olhos naquilo que estiver a correr mal. Talvez seja um presidente diferente. Eu não tenho um projeto próprio meu, um projeto de vir a ter o meu primeiro-ministro. Conheço bem as leis, conheço bem a Constituição. Tenho experiência suficiente de como deve funcionar o Estado. Contribuir para a construção de um santo meio-ministro novo, desenvolvido, democrático. Como presidente da República, fundamentalmente para contribuir na promoção da unidade, coesão do Estado, para que o nosso Estado funcione para o desenvolvimento, para o bem-estar da população. Hoje a população, em grande parte, jovem, são meus filhos, são meus netos, tenham vontade de continuar a contribuir para deixar o santo meio-príncipe melhor. De modo a que esses jovens continuem com possibilidades de estudar, de trabalhar com possibilidades de vir a ser de dirigentes da melhor forma. A vontade não me falta de continuar a dar a contribuição. A vontade não me falta de continuar a dar a contribuição.